Muito bem, vamos iniciar. Ministério Bíblia na Rua, com o pastor Adriano e o pastor Célio Cardoso, lendo a Palavra de Deus para o povo de Deus, diretamente da Praça da Rodoviária, em Itapiraí, São Paulo, Brasil, autos da Serra de Paraná-Piacaba, no meio da Mata Atlântica, dia 25 de setembro de 2019, às 8 horas da manhã, com transmissão ao vivo para as redes sociais, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Barnabé e Saulo começam o seu trabalho. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado o Negro, Lúcio de Sirene, Manahém, que havia sido criado junto com o governador Herodes e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então, eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Assim, a igreja reunida em oração e jejum, ouve a voz do Espírito Santo para enviar missionários, e os missionários para os campos. Louvado seja Deus! Deus continua chamando pessoas para pregar o Evangelho em toda a terra. É a ordem de Jesus! Vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o meu Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. E assim, continuamos fazendo até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! 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 Temos um Deus que ouve o que pedimos, temos um Deus que livra-nos do mal, temos um Deus que cuida da nossa vida, temos um Deus, o seu nome é Jeová, temos um Deus, o seu nome é Jeová. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste mesmo horário, se Deus permitir. Bom dia, padre, tudo bem? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmã Marilene Macedo está aí, muito bem-vinda. Deus abençoe a todos. Vamos concluir e vamos compartilhar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Oh,